Oi, 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 plantinhos, plantinhos lindos e lindas! Tudo bem com vocês? Eu sou Mari Games e no vídeo de hoje, meus amores, nós vamos fazer uma super decoração aqui na nossa casa nova, mas vai ser uma decoração totalmente diferente. Dá se inscreve no canal, ativa o sino de notificação e também deixa um super like pra gente! Bora então, amores! Agora, amores, vocês vão vir aqui, ó, pras minhas mãozinhas! E olha só, hoje nós vamos fazer uma decoração estética, uma decoração diferente, que vai ser usada somente na parte de baixo e eu vou fazer o possível pra usar somente itens grátis, tudo bem? Então já deixa seu like, amores, se vocês não deixaram no comecinho do vídeo. Antes de mais nada, quando eu entro aqui na minha casinha, gente, olha só que bonitinho, tutupão! Eu tenho essa decoração aqui que foi do vídeo anterior que nós fizemos juntos, se vocês ainda não viram, corre lá pra assistir depois desse vídeo, tudo bem? Mas eu não vou usar essa decoração, então eu vou aqui resetar o meu game pra gente poder usar uma nova decoração, certo? Vamos entrar aqui na nossa casa nova, gente, e nós vamos usar apenas esse espaço aqui de baixo. Então pra isso, eu preciso abrir esses móveis pra poder, né, pegar os itens aqui, certo, amores? E lá em cima também eu preciso abrir os móveis aqui de cima, porque nós vamos usá-los! Bora, bonitinhas! Quem é que gosta de decorar no Avatar World? Deixa aqui pra mim nos comentários, se vocês já fizeram a decoração de vocês, que eu quero saber, tudo bem? Eu acho que essa parte aqui já é a parte parga, não é não? Eu não vou mexer nessa parte, só vou pegar esses móveis aqui, ó, vou colocá-los aqui no nosso inventário, certo? Lá no finalzinho, amores, olha só! Vou guardar tudo aqui no inventário, porque pode ser que nós iremos usá-los. Então eu só colocarei aqui assim, dessa forma, agora eu vou colocar assim, mais pro ladinho assim. Ih, rapaz, agora não tem mais, só desse lado aqui. Agora vamos pegar aqui esses do banheiro também, porque pode ser que nós iremos usá-los lá embaixo também. Eu vou explicar pra vocês qual vai ser a dinâmica dessa decoração, que tá super legal, gente! Eu vou fazer tipo como se fosse, sabe, apartamentos, amores. Vamos supor assim, aqui embaixo tem que ter tudo, cozinha, banheiro, uma mini salinha, não precisa ser uma sala tão assim. E também, amores, precisa ter um super quarto, não é mesmo, pessoal? Então vamos lá! Eu vou colocar aqui, amores, esses itens que estão aqui nesse lado, tá? Todos esses itens que são aqui dessa sala, vamos guardá-los aqui, porque nós iremos usar depois. Tudo bom, amores? Bora que bora, plantinhas! E esse espaço aqui dá pra gente usar também pra fazer alguma coisa bem legal, não é mesmo? Por exemplo, nesse espaço aqui, eu quero colocar uma mesa com cadeiras. Tipo uma mesa assim, olha só, gente. E as cadeirinhas! Deixa eu ver se eu uso essas cadeiras ou as outras. Não tenho certeza ainda quais irei usar. Ai, gente, olha só que bonitinho que tá ficando o Wilson. Porque as cadeirinhas, elas ficam todas viradas, né, amores? Vocês estão vendo o Wilson? Elas ficam uma pra lá, uma pra cá, uma pra lá e uma pra cá. Gamer, que diferente, Wilson! Aqui eu quero usar esse tapetinho, olha só, acho ele tão fofinho. Vamos colocá-lo mais pra cá assim, certo? Olha que bonitinho que tá ficando isso. Gente, já deixaram o like? Quantos likes nós só temos nesse vídeo? Deixa muitos likes pra gente saber que vocês estão gostando desse vídeo. E eu quero saber quem aí já fez a sua casa aqui, gente. Na nossa casa nova, né, gente? Do Alvatar World. Comenta aí pra gente saber, tudo bem? Comenta, comenta, comenta. Comenta muito! Bora, plantinhas! Rumo aos 500 mil sigmores aqui no nosso canal do YouTube. Eu acho, gente, que as cores... Talvez eu coloque uma cor branca assim ou cinza. Tipo, tem cinza aqui, será? Eu vou deixar essa branca mesmo, porque combina com tapete, né, amores? Eu acho que tá ficando um pouco melhor, porque senão vai ficar muito rosa. O que vocês acham? Essa parte aqui eu vou deixar assim por enquanto. Depois nós vamos mexer aqui de novo pra ver o que a gente faz, tudo bem? Agora vamos pro outro lado! Bora, plantinhas! Aqui eu quero colocar realmente uma coisinha assim pra galera sentar. Eu não sei se eu coloco essas almofadas. Deixa eu ver se elas... Nossa, que legal! Elas couberam aqui juntas! Eu não sabia que elas iam caber juntas assim. Gente, gostei! Porque vai ficar diferente, não vai não? Aí deixa eu ver aqui se eu coloco essa mesinha aqui assim. Ai, gente, que bonitinho! Tá ficando o Wilson! Eu tô gostando dessa parte aqui, hein, amores? Olha só! Aí a gente põe esse sofazinho aqui. Tipo um lugarzinho pra gente colocar. Gente, será que dá pra fazer uma televisão no teto? Não, né, Marinha? Mas como é que eu vou colocar a televisão no teto, rapaz? Se controla, menina! Poxa que poxa! Gente, será que dá pra colocar a televisão ali na parede? Eu tô passada se der pra fazer isso, amores. Eu tenho que pegar um móvel que é de parede, mas que não seja tão grande, sabe? Eu acho que todos esses móveis que estou mostrando aqui pra vocês são todos grátis. Comenta aqui pra mim se eu estou errada ou se eu estou certa. Tudo isso que tá aqui no inventário é tudo grátis, não é não, meus amores? Comenta pra gente saber, porque não é possível, Wilson. Olha, temos esse daqui e aí eu quero fazer um teste. Não sei se esse daqui vai ficar aqui, mas eu só quero fazer um teste. Mas não vai dar pra fazer o teste. Ele é muito grande. Eu ia colocar a televisão por cima ali, amores, mas não vai dar, Marigames. Fala a verdade. Ó, deixa eu ver esse daqui se fica na parede. Esse aqui não fica, não queria mesmo. Deixa eu ver se eu acho outro. Esse aqui também não fica. Ih, rapaz, não dá pra ficar, né? Eu queria muito colocar, gente, a TV na parede. Seria muito diferente isso, né? Ia ficar muito legal, não ia não. Vou deixar essa configuração aqui e vou mudar as cores desses móveis. Então aqui vai ser tipo uma combinação de cinza com rosa, gente, pra ficar bem bonito. Olha que chique, cinza com rosa. Tô gostando dessa vibe cinza com rosa. Comenta aqui pra mim nos comentários se vocês gostam desse cinza com rosa. Eu acho que fica tão chique, cru, Luces. Deixa eu ver aqui a parede, se eu coloco alguma coisa mais clarinha ou mais cinza também. Deixa eu ver se tem um cinza aqui na parede. Olha esse, gente. De repente a gente pode trocar o piso por esse aqui, talvez. Vamos deixar esse aqui por enquanto. Olha esse daqui também, que bonito. Nossa, amei. E olha esse cinza. Ai, gente, eu vou deixar assim por enquanto, mas depois a gente pode ser que mude, tudo bem? Agora, amor, isso aqui fica a nossa cozinha, certo? Bom, como a gente já colocou uma mesa aqui, uma mesa de jantar, Aqui essa cozinha a gente vai tentar colocar ela de um jeito mais eficiente e eficaz. Por quê? Eu quero pôr a cozinha do lado da sala, como se fosse aquele conceito aberto, sabe, gente? Quem aí que gosta de conceito aberto na cozinha? Eu gosto, poxa que poxa. Vou colocar aqui um sofá pra ver o tamanho dele, como é que vai ficar, tudo bem? Vamos pegar um sofá apenas. Cadê o sofazão, gente? Deixa eu caçar ele aqui que a gente já coloca. Vamos pegar esse sofá apenas aqui. Olha só que bonitinho, certo? E vamos pegar, não sei se eu vou pegar essa ou uma outra que tem aqui. Ou então essa aqui mesmo, gente, que essa aqui é mais alta, sabe? Deixa eu pegar essa daqui pra ver como é que vai ficar. Posso pegar essa, mas essa aqui ela não fica lá em cima, tá vendo? Então não vai ficar legal. Vou colocar o outro. Gente, deixa aqui nos comentários pra mim se vocês estão gostando da nossa decoration. Vai comentando muito. E agora a gente tem que achar a nossa televisão. Cruzo, Smart Games. Achei de primeira, rapaz. Respeita aqui a nossa decoração, que de primeira a gente achou a televisão. Fala a verdade. Amores, vocês vão entender por que eu tô colocando a televisão aqui, tá? Calma que vocês vão entender. Poxa vida, hein? Não fica bravos comigo. Confia no processo. Confia na Marivinha. Vamos lá, gente. Confia no processo que vai ficar bom isso aqui, hein, rapaz? Olha só que bonitinho que tá ficando. E o som? Aí a gente deixa essa parte aqui assim. Olha só. Home Teeter. Porque não pode faltar o Home Teeter pra nós assistirmos os nossos filminhos. Quem aí gosta de assistir filmes? Fala aqui no comentário. Mari Games, eu amo assistir filmes. Quem aí gosta de assistir séries? Vocês preferem... Olha, gente. Vamos fazer um desafio do comentário? Enquanto eu tô aqui toda perdida nesse negócio aqui, tentando ajustar e não tô conseguindo. Acho que eu consegui agora. Vamos fazer o desafio do comentário, meus amores. Quem aí que gosta de filme? Comenta aí. Mari Games, gosto mais de filme. Ou você gosta mais de série? Comenta pra eu saber, pessoal. Vocês preferem filmes ou séries? Comenta, comenta, comenta. Vamos lá, plantinhas. Bora comentar. Vou colocar aqui uma plantinha. Acho que eu vou pôr a plantinha aqui. Crurus. Ela não fica mais ali, não, gente. Deixa eu pôr uma plantinha aqui. Deixa eu ver o que temos aqui. Olha, temos esse quadrinho. Temos o que? Temos essa outra plantinha que ela pode ficar aqui. Esses quadros eu acho que eu vou pôr em outros lugares. Eu não tenho certeza, porque eles são tão bonitinhos, né? Ou então eu ponho aqui também. Pronto, vai ficar legal. Agora, esses daqui eu ainda não vou usar. Ah, não. Esse aqui eu vou usar que eu acho legal. Pronto. Tá ficando assim, gente. A nossa salinha improvisada aqui nesse espaço. Vamos mudar as cores dos móveis também. Vamos ver o que nós vamos fazer aqui nessas cores de móveis. Deixa eu ver se eu coloco esse aqui em cima, que esse aqui é menor. E esse aqui embaixo. Ah, que bonito! Tô pensando em colocar tudo no rosa também, gente. Vai comentando aqui embaixo. Vocês gostariam que fosse no rosa? Comenta pra eu saber. E agora, aqui desse lado, nós vamos colocar, por exemplo, assim. Vamos colocar esse aqui primeiro, porque como esse aqui já é de geladeira. Como esse aqui já é de geladeira, Mari Games, tudo do pão. Como esse daqui já é de cozinha, eu vou colocar primeiro um móvel assim, que dá pra ser de sala também. Tipo esse. Que bonito e o som. E agora, vamos fazer a nossa torre quente daqui a pouquinho, hein, galera? A torre quente acho que vai ficar aqui no canto, não tenho certeza. Essas mesas eu vou colocar pra cá por enquanto, por enquanto, por enquanto, por enquanto. Aqui, deixa eu ver aqui. Vou colocar esse balcão aqui primeiro também, pra fazer o conjuntinho, certo? Agora eu vou vir com esse. Agora eu vou vir com a pia. Depois eu acho que eu vou vim já com a torre quente, que vai ser aqui. Torre quente, 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 bata. Não, Mari Games. Aqui não vai ter torre quente não, rapaz. A não ser que ela fique aqui. Porque temos que colocar também o quê, amores? A geladeira? Poxa, que poxa. Como assim, rapaz? Tem que ter a geladeira, Mari Games. Pra gente fazer nossas comidas. Que é como que a preceita pra comer, meu amor. Esse aqui eu vou deixar aqui embaixo, só um pouquinho. E vamos ver. Essa luz aqui, eu acho que eu vou deixar ela aqui nesse espaço. Tá ficando bonito o Wilson. Fala a verdade, gente. Tá ficando muito chique. Aqui, cruuzes. Aqui eu vou fazer a nossa torre quente. Pronto. Aqui eu vou trazer isso pra cá, isso pra cá. E aqui a gente põe uma planta. Aqui a gente dá uma organizada aqui assim. Eu vou deixar esse daqui aqui mesmo, gente. Eu não vou pegar outro, não. Porque esse daí tá bonitinho. E esse aqui encaixou aqui. Nossa, ficou certinho. Cruuzes. Eu acho que eu vou deixar esse aberto aqui. Já ponho na pia. E esse fechado eu vou deixar aqui. Amei. Asmeio e o som. Ah, e aqui, amores? Eu vou deixar esse negocinho aqui. Porque a nossa mesa, eu acho que eu vou deixar ela ali mesmo, tá bom, amores? Então aqui eu vou deixar só isso aqui de apoio na cozinha. Tipo, uma bancada mesmo, sabe, amorzinhos? Tipo, não vai ser uma mesa de comida e tudo mais. De jantar, chiquérrima. Vai ser só uma mesa de apoio pra cozinha, tudo bem? Então a nossa cozinha ficou assim. A nossa mini sala ficou assim. E aqui ficou a nossa entradinha. Ai, gente, que bonitinho que ficou a salinha aqui, né? Eu gostei porque ficou diferente. Eu gosto de tentar coisas diferentes. Party Games, por que você não põe a sala no lugar da sala, mulher? Gente, calma. Eu sei que eu poderia pôr a sala lá no lugar da sala. Mas lembra que eu falei pra vocês que eu quero fazer uma coisa diferente nessa decoração pra que vocês possam se inspirar também? Então, gente, isso daqui é uma casa somente terra, certo? Aqui é uma parte só de baixo. Aqui o banheiro, a gente pode fazer uma coisa diferente assim, ó. Deixa eu ver qual espaço nós vamos usar para o nosso banheiro. Vamos colocar o banheiro aqui nesse espaço, olha só. Deixa eu ver se o vaso sanitário cabe aqui. Olha! Olha! E não é que ele coube mesmo! Ele coube certinho, meus amores! Mas eu acho que eu não vou usar, gente, esse negócio aqui não, porque daí vai ficar muito espaço pra eu pegar ali, não vai não? Eu vou ver se eu uso, quer ver? Tem uma banheira aqui, não tem? Essa banheira é de graça? Comenta aí primeiro nos comentários se essa banheira é de graça, meus amores, que eu quero saber. Vou usar essa banheira aqui que ela é tão bonita. Vou colocar ela aqui, certo? Finge que essa parte aqui não existe, tá bom, meus amores? Porque essa parte aqui, pessoal, a gente não comprou. Finge que não comprou. Tô topão pra vocês não ficarem bravos comigo. Poxa, que poxa, que poxa, que poxa. Agora vamos pegar aqui a outra parte do nosso banheirinho. Cadê? A parte da pia, que eu acho que a gente colocou aqui a pia, não foi não, amores? Crudos, Marigames, cadê a pia? Achei. Tá uma bagunça isso aqui, hein, rapaz? Gente, vamos ver se a gente consegue colocar um espelho, será? Será que, será que nós conseguimos colocar um espelho ali em cima? Cadê o espelho? Alguém viu o nosso espelho? Ele tá por aí, hein? Ele tá por aí, só não sabemos onde. Achei um espelho aqui. Eu acho que esse espelho aqui que é o de graça, né, amores? Olha, o espelho não dá pra pôr aqui, amorzinhos, porque ele fica muito baixinho. A não ser que nós façamos assim, olha só que bonitinho. Aí a gente encaixa ele aqui, certo? Ai, que fica bonitinho assim também, gente, eu gostei. Aí fica assim. Gente, fica até o final, por quê, amorzinhos? Por que você tem que ficar até o final? Porque no final eu vou trocar todas as cores. E aí vocês vão ver o que vocês vão achar das cores, gente. Eu quero muito saber o pirão de vocês, o pirão de vocês é muito importante. Será que aqui em cima dá pra colocar coisas? Eu sempre acho que isso aqui é uma prateleira, mas não é, amores. Somos enganados, isso não é prateleira. Isso aqui eu vou deixar aqui. Ai, gente, não tem... Ah, tem escova de dente aqui, ó. Ai, que bonitinho, escova de dente. Vou colocar as duas aqui, hein, rapaz? Respeita nossas escovas. Aqui eu vou pôr um papelzinho higiênico, certo? Ah, deixa eu ver o que mais. Eu quero pôr, gente, também uma mesinha, sabe, pessoal? Eu acho que eu vou pôr essa mesinha aqui, ó, tipo aqui, sabe? Ao invés dessa, eu coloco essa. Porque essa aqui tem um espaço aberto. Aí dá pra colocar mais coisas, você entende? Aí, tipo, dá pra colocar aqui, ó, por exemplo, assim, ó, entendeu? Shampoo, condicionador e tudo mais. Ah, amei, assim, ficou muito legal. E isso daqui talvez eu deixe por aqui, assim, ó. Não tenho certeza ainda, porque eu acho que isso daqui agora não vai precisar usar. Já que eu coloquei essa que tem coisas pra abrir ali embaixo, tá bom? Então aqui ficou nosso banheirinho simples, delicadinho e coube tudo, certinho? Aqui nós vamos fazer no nosso quarto. E aqui a gente vai fazer, tipo, um closet. Vamos ver aqui o closet primeiro, como é que vai ficar. Vamos pegar um guarda-roupa. Não sabemos ainda qual guarda-roupa vamos fazer aqui. Deixa eu me ver. Esse aqui não é guarda-roupa. Esse daqui é guarda-roupa. Vamos pegar esse guarda-roupa aqui, meus amores. Olha só. E ele é gigantesco, né, pessoal? Olha só que lindo. Que cor será que a mariguinha vai usar no guarda-roupa dela, hein? Ai, 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 ui, ui, hein? E a cama eu vou usar é essa cama, que é cama de dois, né, gente? Que é um casal, um casal bem bonitinho. Ah, eu acho que eu quero fazer quarto de casal com bebês, hein? Vocês amam bebês. Então nós vamos fazer um casal com bebês. Rapaz, respeite a nossa decoration. Vocês já estão deixando like, meus amores? Como é que tá essa meta de like, hein? 100 likes? 200 likes? 300? Já batemos 400 likes? Vou deixar isso daqui aqui, ó, pra ficar... Ai, gente, que bonitinho, né? Essa parte aqui. Essa parte aqui é muito closet, não é não? Fala a verdade. Fiquem até o final pra vocês conhecerem as cores que eu vou escolher da nossa super decoration. Então fica até o final, meus amores. Bora, plantinhas. Deixa likes pra quem? Pra marigames. Poxa que poxa. Vamos entrar aqui nos nossos personagens e vamos fazer um bebê. Já temos um bebê aqui, certo? Clica aqui, gente, nesse vezinho, tá vendo esse vezinho? E aí ele vai liberar pra você um super berço. E aí você já aproveita e leva essas coisinhas aqui também, olha só. Vamos levar uma mamadeira. Ah, vai ser um menino. Quero um menino dessa vez. Eu sempre coloco menina, na verdade, meus amorzinhos. Olha só, gente, esse brinco da Marizinha. Coisa linda, amei. Ô, Marizinha, você deixou o berço pra trás, menina? Olha aqui o berço com todo o Wilson, com todas as coisas e tudo mais. Ah, o berço não dá pra pegar ele aberto. Agora que eu lembrei. Poxa que poxa, viu, Mari Gomes? Presta atenção, senhora. Vamos pegar essa sacolinha aqui. Vamos colocar essas coisas, certo? Ó, daí dá pra levar. Ô, senhora, tá bagunçando tudo, hein? Deixa eu ver aqui. Amores, em relação ao cantinho da criança aqui, pessoal, olha só. Não dá pra fazer algo muito estético, né, amores? Porque o bercinho, ele é roxo. Então, essa parte vai ficar um pouco assim, tipo, puxado pro roxo e puxado pro azul. Tudo bem? Mas, como eu disse pra vocês, fiquem até o final do vídeo pra vocês conferirem as cores que nós vamos deixar aqui, gente, nessa decoração. Gente, vou tentar colocar esse conjuntinho de módulos móveis aqui, amores. Olha só, nessa parte aqui da criança, pra que a gente fique aqui com o quê? Com, é, acesso aqui a algumas coisas pra ele, certo? Agora, vamos ver se a gente acha um tapete. Será que tem um tapete sobrando por aqui, amorzinhos? Ó, tem esse tapete aqui que eu achei bonitinho. Temos um outro tapete aqui coloridinho também. Eu acho que essa poltroninha eu vou usar aqui também, amores. Talvez eu use esse aqui também. E deixa eu ver se temos outro tapete por aqui. Eu queria um tapete que seja mais neutro. Mas eu acho que não tem tapete neutro. Então, vamos usar esse daqui mesmo. Ou esse daqui eu coloco aqui, eu ainda não tenho certeza. Essa mesinha, eu vou deixar ela aqui desse lado, assim, ó. Pra ter um acesso aqui pra pessoa poder fazer o quê? O mamazinho do neném, né, gente? Poxa que poxa, olha aqui que fofura. Pra poder ali, ó, alimentar a sua criança. Deixa eu pegar outro tapetinho pra ver se vai ficar bonito, gente. Eu queria tanto outros tapetes. Poxa que poxa, Avatar World. Olha só. Aí só tem esse daqui no grátis. Aí a gente põe ele aqui. Deixa eu organizar certinho esse tapetinho. Olha que bonitinho. Ah, se bem que esse aqui acho que ia ficar melhor aqui, né, amores? Por causa do formato dele. Ah, eu gostei tanto dele ali. Fala a verdade. E esse daqui, se a gente pôr aqui no cantinho assim, a gente esconde um pouco, talvez. Ah, eu gostei assim. Fala a verdade pra vocês. Mas ainda falta bastante coisa aqui, amores. A gente tem que organizar o quê, pessoal? Aqui a nossa visibilidade, né, gente? Tem uma visibilidade aqui que a gente precisa arrumar. O quê? As cores? Quem aí tá animado pras cores? Fala a verdade pra mim nos comentários. Você está animada pra saber as cores? Fica até o final do vídeo. Deixa o seu like também, meu amor, pra gente poder saber que vocês estão gostando. Tudo bem? Isso daqui eu vou tirar e vou trocar por um módulo desse, eu acho. Deixa eu ver se a gente tem um outro módulo. Eu não tenho certeza se eu deixo esse, se eu deixo aquele que tá aberto ali, sabe, amorzinhos? Ou se eu coloco alguma coisa assim na parede ali pra completar? Não tenho certeza ainda. Mas vamos deixar assim por enquanto? Olha só que bonitinho. Talvez eu deixe esse aqui aqui assim. E esse aqui aqui assim. Gostei assim. Tá organizado. Agora, vamos ver aqui o que que tá faltando. Queria colocar um tapete aqui também, mas não tem tapete, amor. Então vai ficar sem tapete. Esse piso aqui também dá pra trocar, ó. Pra colocar um branco. Ou até um marronzinho também, pra combinar ali com a parte de cima. Ou até mesmo um cinza. Um cinza também ficaria bonitinho. Deixa eu ver se eu acho um cinza. Aqui, ó. Cinza. Tem cinza escuro. Tem cinza claro. Cinza claro ficou legal também. Aqui a gente tem que pegar uma plantinha pra colocar. Toda vez que eu mexo nessa parte aqui, eu fico toda bagunçada, amor. Vocês são assim também? Vamos pegar uma plantinha pra colocar aqui. E vamos ver o que mais nós achamos pelo mapa. Se você chegou até aqui no vídeo, comenta aqui marrom pra eu saber que você chegou. Tudo bem? Agora que eu já defini as cores dos nossos móveis, que é tudo mais estético, né? Ou seja, mais marronzinho, cinza clarinho. Essas cores assim. Aqui eu deixei algumas cores combinando com berço, amor. Porque o berço não tem como trocar de cores. Então eu coloquei aqui algumas cores no tom azul pra não fugir muito. Tudo bem? Agora eu coletei vários itens pelo mapa pra vocês, tá? E a gente vai pendurar aqui, ó, algumas roupinhas. Amores, não esqueça de deixar o like nesse vídeo. Compartilhar com o seu amigo, tutupão. E também, gente, não esquece de se inscrever no nosso canal. Olha só, amores. Consegui achar no mapa alguns sapatinhos estéticos. Olha só que fofos esses sapatos. Vou colocar esse daqui aqui, que tá mais amarronzinho. Sabe, amorzinhos? Amei. Inclusive, também consegui mais roupinhas estéticas. Isso daqui eu vou deixar aqui dentro, ó. Consegui esse também, ó. Vou deixar aqui no cantinho. Esse chapéuzinho podemos deixar aqui. Ou podemos deixar aqui. Não sei ainda. Mas talvez eu deixe aqui dentro mesmo. Pra não ficar muita bagunça, né, pessoal? Ah, esse daqui também é muito fofo. Quem que lembra desse bonezinho, gente? Ah, tem um sapatinho fugitivo aqui, Mari Games. Coloquei ele aqui, que bonitinho. Esse negocinho aqui, pessoal, ele é de fazer cabelo, certo? Então eu vou deixar ele aqui desse lado. Ó, cai. Isso daqui são pelúcias pros nossos bebezinhos. Pro nosso bebezinho, né, Mari Games? Porque é só um. Poxa que poxa. Então eu vou deixá-los aqui dentro. Olha só. Tudo aqui guardadinho. Bem bonitinho. Ou talvez até deixe um aqui. Deixa eu ver qual que eu vou deixar aqui. Acho que vou deixar um menorzinho, né, amores? Aqui eu vou deixar esse celularzinho, desse jeitinho aqui que vocês estão vendo. Essa malinha eu vou pôr aqui também, ó, junto com essas outras coisas, certo? Trouxe também algumas coisas pro bebê. Olha só, amorzinhos. Eu não sei ainda se eu vou usar esse chiqueirinho, vou deixar aberto ou não. Mas eu acho que vou deixá-lo assim mesmo, aqui, fechadinho, sabe? Aí aqui também temos mais brinquedinhos que a gente pode pôr aqui. Olha só, um monte de brinquedinho de chuquinho, gente. Ai, eu acho tão fofinho esses brinquedos. Comenta pra mim nos comentários, gente. Quais são os seus brinquedos favoritos? Do shopping, da lojinha nova que abriu agora, sabe? Ou aqui, ó, gente, da creche. Comenta muito pra gente poder saber, tudo bem? Eu acho, pessoal, que isso daqui, eu vou deixar aqui em cima da cama. E isso daqui eu não vou deixar aqui, tá? Então eu vou escondê-lo do lado de cá, porque ele é muito colorido e não vai combinar, certo? Isso aqui eu acho que vou deixar aqui em cima também, pra ficar bem bonitinho. Deixa eu ver o que mais que nós fazemos aqui. Deixa eu ver. Organizando assim. Isso daqui também eu vou deixar organizadinho assim. Esses pequenininhos, ai, amores, olha aqui, que coisa linda, crurusses. Eu acho tão fofinho. Eu acho que eu vou deixar aqui, ó, gente, nesse espacinho aqui, que é muito de chuquinho esse, não é verdade? Isso daqui, será que cabe aqui? Claro que não, né, Mariel? Olha o tamanho disso, a poxa aqui, poxa. Tá ficando assim, amores. Tá meio coloridinho agora, mas é porque realmente não tem o que fazer. Eu não tenho como achar vários itens totalmente marrons, né, no mapa e tudo mais. Então vai ficar assim por enquanto. Achei fofinho, achei aconchegante. Gostaria muito de trocar somente esse berço, mas o berço grátis é o que temos pra hoje, certo? Agora aqui na parte da nossa cozinha, nós temos alguns itens. Olha só, coletamos banana, que nós vamos deixá-las aqui. Olha só quanta banana. Comenta pra mim nos comentários, meus amores. Qual é a sua fruta favorita que eu quero saber, pessoal? Comenta muito. Ah, eu trouxe também isso daqui, gente. Vocês estão vendo que bonitinho? Cruzes, eu amo tanto isso, acho tão bonitinho. Deixa eu ver aqui o que mais. O melzinho também é muito fofinho. Ai, gente, eu queria deixar a mostra as coisas, sabe? Mas elas vão ficar tudo guardadinhas assim, ó. Acho que o melzinho eu vou deixar aqui. Ah, isso daqui é pra pôr aqui no banheiro, negócio de bronzeamento, sabe? Achei fofo, vou deixar ali então. Olha, temos muitas coisas aqui, amores. Olha só, trouxemos vários cafés gelados. Vou deixar os cafés gelados aqui. Açúcar vou deixar ali, café vou deixar ali. Cruzes, quanta coisa, Marigames. Gente, eu fiz as compras. Quem é que já fez as compras aí, gente, no seu Avatar World? Comenta pra eu saber. Você já fez compra? Já raptou tudo lá do shopping? Tudo lá do supermercado, gente? Como é que é? Quem aí gosta de café? Comenta pra mim. Marigames, eu prefiro Todd. Marigames, eu prefiro café. Comenta pra gente saber, pessoal. Olha o tanto de pão que eu comprei. Acho que eu vou deixar aqui, hein, amores? Olha só, olha o tanto de coisa, gente, pra comer. Tinha que ter uma cestinha, Marigames. Poxa que poxa, hein? Deixa eu ver aqui. Ah, o leitinho eu vou pôr aqui. Esse óleo eu vou pôr aqui no de baixo, porque ele é muito alto. Mais pãozinho eu vou pôr aqui. Esse daqui eu acho que eu vou pôr... Ah, tem mais espaço aqui, gente. Olha só, eu sofrendo. Com tanto de espaço aqui sobrando, pãozinho eu vou pôr tudo aqui junto. A baguncinha ninguém vai ver, né? Então vamos fechar todas as portinhas. Amei isso daqui, ó. Inclusive, eu acho até que deixaria isso daqui aqui, amores, ó. De tão bonitinho que é. Olha só que fofura. Aí a gente põe as bananinhas aqui na geladeira mesmo, pra não estragar, né? Fala a verdade. Ah, pessoal, tá muito bonito o Wilson. Olha aqui que tchutchuquinho. Vou deixar isso aqui aqui. Ah, e aqui, gente, a gente vai pôr os pratinhos que estão aqui dentro mesmo. Olha só. Aqui tem vários pratinhos. Só preciso achar onde é que estão os nossos pratos. Achei. Aqui eu vou colocar os pratinhos bem bonitinhos, olha só. Vários pratinhos bem bonitinhos. Prontinho. Olha só, vou pôr um desse. Vou pôr um desse aqui. Eu acho que eu vou pôr assim, olha só. Porque eu não quero pôr coisas coloridas, vocês sabem, né? Porque senão não vai ficar muito legal. E aqui embaixo eu vou pôr os copinhos, ó. Um, dois, três e quatro. Pra ficar bem bonitinho e charmosinho. Aí a gente esconde o Wilson e a gente arruma o Wilson, né? Gente, vocês já deixaram like pra mim, já se inscreveram no nosso canal, já ativaram o sino de notification. Isso daqui eu acho que eu vou deixar aqui em cima. Como quem não quer nada. E deixa eu ver o que mais. Eu acho que isso aqui eu vou deixar assim. Será que eu deixo só esse aqui aqui assim? E ali em cima eu deixo sem nada? Com as caixinhas assim? Não sei, viu? Mas eu acho que eu vou deixar assim mesmo, viu, amores? Porque senão vai ficar muito verde, será? Ai, ficou tão bonitinho com esse cactus. Mas ainda não tá tão aesthetic, né? Mas tá bonitinho assim. Comenta pra eu saber, amores. Agora sim, vamos pro nosso tour. Deixa eu ver se tem uma tela aqui meio estética pra gente deixar. Eu acho que essa daqui combinou, né, amores? Você falou a verdade? Bom, aqui é a nossa entrada. Olha só que bonito. Vai deixar no comentário pra eu saber. O tapete não tem como trocar a cor, por isso que ele ficou dessa forma. Aqui ficou a nossa mini salinha, né, gente? Que coisa linda. E a gente tem uma super... Ai, que lindo! Essa cozinha tá maravilhosa. Amei essa cozinha aqui, hein, amores? Respeita a nossa cozinha. Aqui temos a nossa mesa de jantar. Aqui é a mesa de preparar. Aqui é a mesa de jantar. Tô muito chique, né? Aqui ficou, então, gente, o nosso closet. Tá meio bagunçado, será? Poderia ter organizado melhor isso aqui, né, Marigamas? Mas não tá aparecendo. Então é só pra fazer uma média pra inspirar vocês a vocês decorarem aí no de vocês também, tudo bem? Aqui ficou, então, um puffzinho de apoio pro nosso closet. Aqui ficou a área da criança. Olha só, tá mais colorida a área da criança, né, amores? Por quê, né? Vocês sabem que coisa de criança é tudo colorido. É sobre isso. As roupas das crianças vocês podem colocar dentro do guarda-roupa ou aqui também, tudo bem? Aqui ficou a cama dos adultos. Que bonitinho. E aqui ficou o nosso banheirinho. Ai, gente, comenta pra mim nos comentários qual foi a sua parte favorita. Quero muito saber. Eu vou deixar passando pra vocês na tela um super vídeo bem legal. Assistam todos os nossos vídeos, todos os nossos canais. Se inscrevam em todos eles também. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, plantinhas! Tchau, plantinhas! Tchau, plantinhas! Tchau, plantinhas! Tchau, plantinhas!